Oração de São Bernardo de Claraval, a Nossa Senhora Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A Mãe do Filho de Deus humanado, 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 a Mãe do Filho de Deus humanado,